O Globosport.com, que é um canhão de audiência, também transmitindo o esporte da bola pesada. E a bola está rolando e o chute para o gol! A bola vai para fora. Chute do Elro, uma saída de bola errada do Joinvire. A emendada de primeira bateu para o gol lá dentro! Gol! O Danilo Barão! Do Pato Futsal, abre o marcador o time da casa. Escanteio cobrado de prima na veia, canhota. Danilo Barão, abre o marcador. Um para o Pato Futsal, zero Joinvire. Assina Danilo, assina que o gol é seu! Bola recuada, vem Danilo Barão. Passa e chega no pivô, botou na frente, está na cara do gol. Vem golaço! Lá dentro! Gol! De raça, vontade, Thiago! Incrível! Não desistiu, não cagou pênalti, não caiu quando foi agarrado na área. Optou pelo gol! E bonito gol do Thiagão, incrível! Olha o que ele fez, cara. Jogou para o lado. O goleiro puxou, ele não caiu, não. Na raça, joga a bola para a rede. Abre o segundo. Faz o segundo para a equipe do Pato. Gol incrível do Thiago. Assina, gol, vem! E assina que o gol é seu. Thiaguinho se apresenta de novo. Limpou para a canhota. Ele é combateu lá dentro! Gol! Gol! Um do Jeque! Do Joinville! E a do experiente Leco. Limpou o lance. Clareou! Soltou a bomba e diminui. Põe o Joinville no jogo de novo. Dois para o Pato, um para o Joinville. Canhotinha, chute forte! Leco assina! Assina que o gol é seu. Estica ali a perna, vem alemão. Tocou no vazio! Toquinho! Que rolaço! Lá dentro! Gol! Do Pato! Dudu! Dudu! Bonito gol, hein? Sentiu a presença do goleiro. Deu uma cavadinha. Veja de novo. Começou lá atrás com o alemão. Ganhou na raça. Alemão, alemão! Botou o Dudu na cara do gol. Que toque foi esse? Incrível! É o terceiro gol do Pato Futsal. Três para o Pato. Um para o Joinville. O Dudu assina. Assina que o gol é seu. Na região de Pato... O Neguinho bate para o gol lá dentro! Gol! Gol! O do Pato! E é do Neguinho, cara do jogo. O Neguinho está demais, está demais, está demais! E um gol bonito, rapaz. Olha, ele pega ainda no campo de defesa. Vai embora. Sentiu que dá! Bate forte no canto do William. Chega o quarto gol do Pato Futsal. Neguinho com a número sete. Assina, Neguinho. Com a corte ele para dentro, jogada do Rodriguinho. Rodriguinho! Garoto! Incrível! Chute lá dentro! Golaço! Gol! O incrível do Pato Futsal! 90% do gol vai para o Rodriguinho. Caneta! Passe! E o alemão só completou a pintura. O alemão só eternizou a pintura do Rodriguinho. Sensacional o Pato Futsal que amplia. Está botando o campeão brasileiro na roda. Assina, alemão! Assina que o gol é seu. Vai apertar ali o Rodriguinho. Toque errado! Batalha! Gol aberto lá dentro! Gol! O do Pato! Rodriguinho! Joga a bola para a rede! Amplia a vantagem do Pato Futsal. Rodriguinho marca o sexto. Seis para o Pato. Um para o João e Ville. Está feia a coisa, hein? O João e Ville presta atenção no serviço. Rodriguinho! Por outro ângulo! A bola do Batalha! E ele só joga para a rede. Gol aberto! Assina! Assina que o gol é seu! Seis a um! Foi acionado, pressionou, roubou. Olha aí o João e Ville chegando e diminuindo! Gol do Tiaguinho! Gol do Jack! Rai para seis a dois, mas o time visivelmente abatido, João e Ville. É, muito abatido. E só falando do outro gol ainda, o passo para o Rodriguinho para ele fazer. E agora, boa movimentação, o giro ali, a bola entrou no fundo de quadra, voltou para o meio. Não teve interceptação, tem que ter um jogador ali. E a finalização do Tiaguinho de esquerda para diminuir o marcador.